Os AMES são uma boa solução para consultas e exames. Mas enquanto o governador antigo fez 36 AMES, o atual fez apenas 16. Sendo que 15 deles somente nas cidades onde os prefeitos são da sua base aliada. Enquanto isso, muitas cidades não têm. Guarulhos não têm, Campinas não têm, Osasco não têm, Ribeirão não têm, Diadema, São Vicente, Taubaté não têm AME. Comigo vai ser diferente. Agora sim existe um outro caminho. Skaf Governador.